Pois é, Tatu, passam horas, passam dias, passam semanas, passam meses, anos, eu passo pela TV, eu volto, eu saio, eu volto há tantos anos trabalhando junto em situações inusitadas, casos inusitados, não deixam de acontecer, principalmente dentro desse espaço aqui, na 7ª Subdivisão Policial, que é a área do plantão. Então, veja só, dá uma olhada nessas imagens, você está vendo agora esse cidadão de 43 anos de idade, dando um abraço, dando um beijo na sua esposa, na sua companheira. Ele veio se entregar na delegacia de polícia de Morama, depois que descobriu que havia sido expedido pela justiça contra ele, um mandado de prisão. Bronca, tráfico de drogas, desacato, esse cidadão aí, para quem não conhece, é o Ricardo Divan. Aos 43 anos, o seu apelido é Galo Cego, lembra desse nome, Tatu? Cliente antigo da 7ª Subdivisão Policial. Responde a nada mais, nada menos, segundo a família, por 10 processos, maioria envolvendo tráfico de drogas, desacato, agressão, briga na rua, enfim. Esse cidadão aí descobriu agora que havia o mandado de prisão expedido contra ele, resolveu então, junto com o seu irmão e a esposa, se entregar. O irmão dele aconselhou a se entregar, porque melhor estar preso do que ser considerado indivíduo foragido, acabando sendo abordado por aí a qualquer momento. Ele, então, resolveu tomar esta decisão e na manhã desta segunda-feira, veio até a delegacia de polícia e se entregou à investigadora Solange, que o colocou aí à disposição do departamento carcerário na 7ª Subdivisão Policial de Morama, onde ele foi também, então, colocado agora à disposição da justiça. As imagens são de Ricardo Daniel. Eu sou o Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu.